O Tira, tá na hora de acordar, vem O Tira, vem tomar o café da manhã, hum, que gostoso. O Tira, a comida já tá na mesa, O Tira, você tá me ouvindo? Aff, oi, você também é assim? É, fica enrolando pra sair da cama pela manhã, eu enrolo assim um pouquinho, às vezes. É, mas a conversa aqui não é sobre mim, é sobre a Potira. O quê? Ela tem uma preguiça gigantesca pela manhã. Não, não, hoje ela não pode dormir até mais tarde, porque é o primeiro dia de aula dela. É, ela não pode chegar atrasada, né? Potira! Tá na hora de acordar, menina. Hum, eu sei que você está com sono, mas você não quer chegar atrasada no seu primeiro dia de aula, né? Claro que não. Ah, Potira, eu sei que a cama está uma delícia, que tá quentinha, mas a gente tem que ir. Vai, bora, eu vou ficar te esperando lá na mesa, tá? Eu fiz um café delicioso. Potira! Não se esqueça de colocar o uniforme. Potira! Já levantou? Potira! Eu vou ter que ir lá, tirar ela da cama. Potira! Ânimo, ânimo, menina. Bem, não, 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 não. Não adianta reclamar. O quê? Tem que ir para a escola sim. Você está com medo? Porque é o primeiro dia? Oh, meu amor, não fica assim não. Sabe por quê? Porque isso é normal. É muito normal. Ó, faz assim. Tenta pensar só nas coisas positivas. É, tem coisas positivas sim. O quê? Ué, quando a gente chega na escola, no primeiro dia de aula, a gente vai conhecer o professor, que é novo, os colegas novos, não é? Sim. Hã? Não, meu amor, não se preocupa. Eu vou te levar e eu vou te buscar, tá? Olha como você está com a gente mais linda, minha índiazinha. É, depois a gente vai fazer o quê? Um selfie. Ah, pronto. Agora vamos tomar o nosso café da manhã, que eu preparei e que está uma delícia. Opa, peraí que eu vou pegar aqui o seu banquinho, né? Vem. Senta aqui, bonitinha. Primeiro dia de aula, primeiro dia de aula. Ó, sabe o que eu fiz pra você? Um chazinho de camomila. Eu sei que é o seu predileto. Hum, que gostoso. Dá uma mexidinha assim. Hum, gostoso. Quer o quê? Quer pãozinho, tem frutinhas. Uma bananinha? Hum, gostoso. Boa pedida. Tira, eu também já fui aluna nova, sabia? É, fui sim. É, eu fiquei muito nervosa também no meu primeiro dia de aula. É. Mas sabe de uma coisa? Os meus amigos me receberam muito bem. É, eles foram muito legais. Hã? Claro, na hora do recreio, eu já tava brincando com todo mundo. E a gente brincou de pega-pega, a gente brincou de esconde-esconde, de várias coisas amarelinhas. Você não gosta? Calma, Patosório. Calma, meu. Calma, não precisa ficar... Oi, titia, tudo bem? Tô resolvendo um probleminha aqui, só um instante. Patosório, escute de uma vez por todas. Olha pra mim. Muito bem, muito bem. Não precisa ficar assim, eu não tenho culpa que o despertador não tocou. Calma, você vai chegar no tempo. Não se preocupa. Ô, Zazão. Calma. Oi. Vem cá, você e Patosório, vamos tomar um café da manhã gostoso que eu preparei. Não, titia, não vai dar tempo. O Patosório tá atrasado pro primeiro dia de aula. Não, ainda dá tempo sim. Não dá, nós estamos atrasados uma hora. Uma hora? Sim. Calma, Patosório, vai. Claro que não. Como não? Tia, Tô Zazão, ainda falta uma hora pra começar a aula. É mesmo. É, Patosório, vai dar tempo da gente comer alguma coisinha, quer? Claro que ele quer. Dá ele aqui pra mim. Ok. Pega uma cadeira lá no quarto da potilha. Ah, tá bom. Pois é, vai. Eita, vamos tomar um cafézinho bem gostoso. Fala oi pra potilha. Oi, potilha. Pronto. Titia, cadê a nossa xícara? Ah. Tadá. Aê. Quer um chazinho? Quero sim. É de camomila. Ótimo, assim. Tem pãozinho, tem frutinha, tem rosquinha. Que delícia. Ai, que delícia. O Zazó, oi. Você não colocou o uniforme no Patosório. Careca, as caracoletas, eu esqueci de colocar a camisa. Não tem problema, não. A potilha tem um uniforme extra que vai emprestar pro coleguinho. Aê, obrigado, potilha. Vai pro tesouro, ó. Olha esse coisinho aqui, ó. Bastiga direitinho. Isso. Agora toma aqui o chazinho. Tadá. Vê se serve. Ei, titia, eu acho que vai ficar um pouco grande. Não. Vai ficar lindo. Ó, igual o Apotilha. Será? E é isso que importa. Né? Ótimo, vamos ver, não é? Opa, escolhinha. Ô, titia. A Apotilha tá ansiosa pro primeiro dia de aula. Ela tá um pouco nervosa. É. Ela tá com medo de demorar, de fazer amizade. Ó, o Patosório também. Será que... Será que eles vão ficar na mesma sala? Eu não sei. A Apotilha tá na turma. Ah, é? O Patosório também. Você tá ouvindo, Patosira? Você não vai ficar mais sozinha. O Patosório vai ficar com você já no primeiro dia de aula. Que legal, gente. Muito adora. Viu só, Patosório? Agora, só não pode ficar o dia inteiro grudado na Apotilha, né? Tem que brincar com os outros colegas também. Ai, ai, ai. Ô, titia. O Patosório tá muito ansioso, né, Patosório? Pra aula de artes. E a Apotilha não vê a hora de fazer aula de matemática. Aê. Tá bonitão, Patosório. Bonitão mesmo. Olha só. Uhul. Ai. Carecas, carecolitas. Eu esqueci uma coisa muito importante. O quê? De, de, de olhar o material do Patosório pra ver se tá tudo aqui. Boa, boa, boa. Pera aí que eu vou pegar a mochila da Apotilha e a gente confere junto. Tá. Você tá aqui no seu banquinho colorido. Deixa eu te comentar aqui, Patosório. Vamos ver o reto. Vamos. Prontinho. Vamos lá. Ó, aqui, titia, ó. O lápis tá aqui. Lápis de cor. Aqui também tá o caderno. Livro de matemática. Régua. Apontador. Borracha. E tesoura sem ponta. Ótimo. E também tá o... Tá o... O... Eita. Eu esqueci o lanche do Patosório. O lanche. Ah, sim. O lanche. O lanche. Claro que não pode faltar. Pode faltar jamais. É... O que você quer levar? Ah, maçã? Ótimo. Então, ó. Essa aqui. Olha que bonitinha. E você, Patira? Vai querer o quê? Maçã também? Boa pedida. Eu vou pegar a mais bonita. Prontinho. Pronto. Aqui também. Vem cá, minha índiazinha. Eu acho que não tá faltando nada, né, Zuzó? Aqui não tá faltando mais nada, Titio. Ai, que coisa mais linda. Aqui. Ó, que bonitão. Nossa, tá muito bonitão mesmo. Vem cá, Patira. Patira. Fica quieta. Você faz muita bagunça. Prontinho. Então, agora, partiu escola? Partiu. Ê, primeiro dia de aula. Bora. Bora. Vamos lá, hein. Apresentar a professora. Vem. Dá a mãozinha. Opa, dá a mãozinha. Ô, lê, lê. Ai, carecas, carecoletas, Titia. Titia. Deu um aperto no coração a hora que eu deixei o Patosório sozinho lá na escola? Eu quase trouxe a Potira de volta. Sério? Sério. Se ela tivesse pedido, eu traria ela de volta. É. Se o Patosório tivesse feito um biquinho de choro a hora que eu me despedi dele, eu também traria ele de volta. Oh. Zuzó. Hum. Será que eles estão bem? Hum, não sei. E se a gente fosse lá ficar com eles na escola? Que ideia genial. É. Mas será que a professora vai deixar? Não sei. A gente pede. Não. Qualquer coisa, a gente implora. É. Hum. Oi. Oi. Como é que é? Hum. Ih. É, você tem razão. É. Não faz sentido nenhum a gente ficar lá na escola com o Patosório e com a Potira. É. É, eles vão se acostumar a ficar sozinhos. É. Afinal de contas, a escola serve pra isso também, né? Hum. É. Ela serve pra gente aprender e também pra gente melhorar o convívio com outras pessoas, né? Hum. É. Bom, isso significa, titia, que a gente tem que relaxar. Ah, então, bora relaxar. Bora brincar, vem. Bora, vamos brincar. Vamos aqui, ó. Espera aí. Ai, ai, ai. Será que é da escola? É o meu. É o seu? Sim. Alô? Aconteceu alguma coisa com o Patosório? Perfeito da Potira. Hum? Hum? Ah, Ludovico, é você? Eita. Hum, hum. Não. Não, a Doroteia não... Ah, pra ela ligar pra você? Tá bom, eu peço pra ligar pra você sim. Tá, beijo, tchau, beijo, tchau, beijo, tchau. Ai. Era só o Ludovico. Ainda bem. Vem, bora. Ó, vamos arrumar aqui a mesa pra gente brincar. Vamos. Peraí, pô, cadai. Peraí, cadai. Que isso? Agora é o meu, Zouzó. Será que é da escola? Ai. Alô, Alô, a Potira? A Potira tá bem? Ela caiu? Ela se machucou? Pergunta do Patosório. Oi, Doru. Tudo bem. Não, Ludovico não tá aqui, não. Fala que é pra ela ligar pro Ludovico. É pra você ligar pra ele. É. Tá bom. Titi, tenta-te. Nós temos que parar de uma vez por todas com essa paranoia de achar que tudo de ruim vai acontecer com eles na escola. Você tem razão, Zouzó. É que não sai da minha cabeça. E se a Potira machucar, se ela tiver febre, se ela sai da escola e se perde na cidade? Não, Titia. Não pense nisso. Mas e se tudo isso acontece com o Patosório também? Eu vou lá salvar o meu papo. Não, Zouzó. Eu vou sim. Não, Zouzó. Eu vou sim. Calma. Acalme-se. Respira. Zouzó, a gente tem que ser fortes. Fortes? Isso. Vamos pensar só nas coisas boas que vão acontecer com eles na escola. Tá. Lá na escola, eles vão aprender a ler, a escrever. Vão aprender história. Vão aprender artes. Vão aprender tudo sobre o mundo. É, sobre bichos. Ah, sobre plantas. Sobre contas. Sobre cores. Titia. Ah, oi. Titia! Nós ficamos aqui conversando e nem percebemos que o tempo passou. Já tá na hora. Bora buscar as crianças na escola. Partiu. Que saudade. Eu vou primeiro. Eu que vou. Não, eu vou. Patosório. Que saudade da minha indiazinha. Como foi a aula? Eu também. Olha, Patosório. Eu não aguento ficar tanto tempo longe de você. E por causa disso, eu acho que a partir de amanhã você não vai mais pra escola. Boa, boa, boa. Você também não vai. Você também não vai. É brincadeira. É brincadeira. Vocês vão sim, ô. Vai, vai sim. Mas agora é hora de fazer a lição de casa. Traz aí a curtida. Toma o caderninho dela, Zozó. Toma o caderninho dela, Zozó. Obrigado. Ótimo. Zozó, a gente também tem uma tarefa. Ah, é? É, a gente tem que tirar a mina do café da manhã. A gente não tirou até agora, Zozó. Vem. Então, pera aí. Ó, vocês façam dinheiro aí. Pera aí que eu ajudo. Pera, Zozó. Zozó. O quê? A gente tem mais uma tarefa. Mais uma? É. A gente também tem que fazer a nossa lição de casa, né? É mesmo. Bora, então, bora. Partiu. Partiu. Partiu lição. Vem, coloca tudo na caixa. Pera aí, Zozó. Cuidado. Ai, pessoal, minha filha aqui, Zozó. Tentere uma coisa de cada vez. Vai, pega aí, Zozó. Tô pegando. Vai, vai.